Fala, fala galera do canal Pobre Game, meu nome é Jardel e você está no segundo vídeo do nosso quadro Luxo ou Lixo, o nosso quadro de reviews de games, né? E hoje vou apresentar para vocês Battletoads versão 2020, né? Esse jogo que é derivado, né? Essa série começou em 1991, né? E a última aparição tinha sido em 1994 com arcade games, eu estou vendo um jogo original. Ele apareceu em algumas outras coletâneas como Rare Play de 2015 e tal, mas esses jogos originais lá de trás, né? Então a gente não tinha tido um reboot e esse reboot foi feito aí pela Delala Studios, né? E pela Rare, né? E publicado pela Microsoft Games Studios, né? Eu agradeço aí de antemão ao meu amigo Leandro Gomes do EGR, Entusiast Game Room, né? Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo aqui e vocês se inscrevam no canal dele, que me emprestou a gameplay do Battletoads original, que eu vou usar a fase da Motinha aqui no vídeo do Almôndega jogando, né? Para vocês compararem como que ficou a fase da Motinha, que era um terror dos jogadores lá no Battletoads original e agora nesse Battletoads 2020, beleza? Será que ficou mais fácil? Ficou mais difícil? E vamos ver também outras questões, né? Como os gráficos, como que eles eram e como ficaram agora. Então acho que vai ser um vídeo aí muito bacana. Se você não conhece o canal, não deixa aqui de se inscrever, dar um like, compartilhar com seus amigos, né? Que ajuda demais aí no nosso crescimento do YouTube, beleza? Então, galera, solta a vinheta e bora pro vídeo! Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Luxo ou Lixo dessa semana, apresentando o Battletoads versão de 2020. Galera, pra deixar mais dinâmica, eu vou cortar aí os loads, né? Algumas partes que são repetitivas também vou tirar, porque o importante é ver a questão dos gráficos, né? E também como tá o jogo. Bem, aí vocês veem a seleção de fase, né? Porque eu já tinha começado o jogo, tinha começado a fazer a gravação e deu um errinho. Então eu já tinha passado aí da primeira fase, né? Vamos lá, vamos jogando e eu vou falando, ok? Aí tem os três personagens pra gente escolher. Já saiu aí o gráfico do jogo, né? O gráfico, vocês estão vendo, bem cartunizado aí. Bem mais cartunizado do que a versão de 91, né? Que saiu originalmente pra vários consoles da época, né? E é isso aí. Então já tá vendo nossos queridos sapos aí, né? O Zitz, o Rash, né? Esqueci sinceramente o nome do outro ali agora, nesse momento. Mas é isso, né? O jogo, gente, passa nesse início aí dessa fase. É tipo mesmo, ironia ao tempo que ficaram sem nenhum jogo, né? O jogo tá desde 1994 sem nenhuma versão, tá? E então, o que acontece? É tipo aquela história do Ted, não sei se vocês viram o filme. Então eles eram famosos lá e eles ainda acham que são famosos, né? Mas já não são tanto assim, né? Daqui a pouco vocês vão ver uma parte bem interessante sobre isso. Os comandos, você vê que isso aí é a parte de tutorial. Então aí, o arremessar inimigos, né? O X é pra bater. O XB, né? Com o B, dá uns golpes estrondosos, como tá escrito ali, né? Daqui a pouco esse eu fiz aí agora. X, B e Y, né? Mistura para executar combos. Então você aperta isso em uma sequência aí e você vai misturando os combos, né? E os combos, eles vão se somando. Até o momento que você leve um hit, né? Quando você leva um hit, você acaba se atacando. Bacana, aí eu já dei uma passadinha. Vocês viram que lá no metrô, lá em cima, tinha uma esmeralda. E são os coletáveis do jogo, né? Pelo menos nessa primeira fase, teve cinco daquela esmeralda, sei lá, né? Pra coletar. Outra coisa que daqui a pouco o tutorial vai ensinar a gente, um negócio que eu achei bem legal, é a parte também de trocar de personagens e tal, né? Isso é bem legal. Sobre a parte dos colecionáveis ainda, né? Eu achei bacana ter isso porque aumenta o nível, o fator replay. Vocês estão vendo aí também que do lado inferior aí, direito, tem ali classificação B, classificação C, o que foi bem legal porque eu joguei a primeira vez, estava com classificação D, então eu posso ir subindo as minhas classificações ali, e com certeza liberando achievements, né? O que aumenta aí, com certeza, consideravelmente, o fator replay do jogo, né? Os inimigos são bem bonitos, bem desenhados, eu achei os gráficos também bem cuidados, aquele gráfico cartunesco, né? E aí a gente encontra aí o Pock Shank, né? Pock Shank que fica indo e voltando nessa fase várias vezes, ele aparece três vezes aí, e a primeira coisa que ele faz, é oferecer aí o emprego para os sapos, né? E para que não morra, né? Aí vocês viram que eu já troquei aí, já troquei para o Pimple, né? Então são Hash, Pimple e Zitz, né? E qual que é o macete desse primeiro chefe aqui? É o seguinte, é só desviar dele, ele vai dar um soco, ele é bem lento, tá vendo? Aí é só pegar ele por trás ali, na hora que ele está dando o soco, vocês vão ver isso, eu vou dar um pulo aí na... na jogatina, com certeza. Olha lá, tá vendo? Aí é só ali, ó, na hora que ele... porque ele começa lá o soco, ele segue direto. Se você levar o soco, não tem jeito de defender os demais, tá? Aí já dei uma avançadinha aqui, olha lá. Pega ele exatamente... Ah, mas aí, Jardel, tem que pegar para cima, né? Não torto assim, né, Jardel? Aí não dá. Mas aí você vira aí que ele, né, acabou a energia dele, chegou pela metade e ele já vazou, né? Ali tem as mosquinhas ali que a gente aperta o RT e o Y, e aí nós pegamos as mosquinhas, né? Ali, ó, lá, dessa forma. E correr também o RT e o L, né? Pegar as mosquinhas é o LT, desculpa, é o LT e o Y, tá? É, LT que seria o L2 do Playstation, tá? Quem não tá acostumado muito com o controle do Xbox. É, bem, aí tem um personagem aí, esses personagens que parecem o seu Frederiksen, com esse óculos aí, né? E ele, o macete de não levar golpe deles é puxar com a língua, né? Então, aí tá aparecendo aí o seu Frederiksen aí, pra quem não conhece, do Up e Altas Aventuras, né? Com esse óculos, ficou bem parecido, me lembrou quando eu vi. É, mas aí, o macete é puxar eles com a língua, e assim, ZT, ZL e o Y, você come a mosquinha. E ZL e X, você puxa com a língua, né? E por que puxar com a língua? Porque eles têm um raio, Se você ficar longe, eles te mandam um raio que realmente é difícil ali de escapar, tá? Aí o Pork Shank, agora pela segunda vez a gente enfrenta ele. E aqui, qual que é o macete? É fugir do golpe dele, que aí quando ele vem naquela corrida, ele fica, como a gente falava no Street Fighter lá, bolado, tá vendo? Olha lá, estrelinha na cabeça dele. E aí é o momento de bater nele, certo? Olha lá, ali ele ficou bolado mais uma vez. Eu já tô batendo nele ali. Deve estar quase nos finalmente lá, ó. E quando um dos sapos morre, você vê que começa a contar uma contagem regressiva lá em cima. E aí, automaticamente, você já pega o outro, né? E desculpem o avião, tá? Tá passando avião aqui. Aqui é terrível. Por que eu passar avião é rota de avião, não tem jeito. Tá? Mas, enfim, aí o Pork Shank pela segunda vez saiu e eles perguntaram qual que é o problema deles. Aí o outro falou, tirando o soco lento, ainda tirou uma onda, ainda que ele tem o soco lento, né? Aqui vai ser a terceira vez que nós vamos enfrentar o Pork Shank. Né? Na fase. Só que agora o nosso sapo aí, que é o Hesh, né? Tira uma ondinha com ele, falando que eles são três e ele é só um. E aí ele faz a divisão. E aí cada um deles tem uma estratégia. O rosa é aquela estratégia que ele dá o soco, então você tem que deixar ele dar o soco e você fica atrás dele. Olha lá, não pode levar o soco. Se levar, leva todos os golpes. E o rocheado aí, né? Ele faz a segunda estratégia, que é dar a corrida e atacar. Então o rocheado já tá morrendo aí. Faleceu. E agora estamos aí só enfrentando o rosa. Bem, gente, os comandos do jogo são bem legais, bem tranquilo. É um jogo que realmente ele se preza à diversão, tá? Então não é um jogo ali que você vai ter que ter comandos muito complexos, nada disso. Tá? O que é bom pra esse tipo de jogo. Eu, particularmente, eu acho mais divertido do que você ficar tendo que ir pensando nos comandos. Tem que usar bem a esquiva, né? E aí você baixar o braço aí, abusando dos combos. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver agora que aí já acabou o Pork Shank. E aí, desculpa, eu apertei o botão errado aqui. Mas vamos lá. Então o Pork Shank foi pro saco. E agora eles falam que o Pork Shank não deve mais incomodar, né? Então agora eles vão pra uma, tipo, uma cerimônia de premiação. Eu não joguei primeiro Battletoads. Eu não sei se o final do jogo foi mais ou menos isso, tá? Pode ser isso. Pode ser isso. Então lá, eles fizeram aquele mural lá. Tipo os presidentes dos Estados Unidos que tem lá, né? Mural lá. E aí eles se sentindo super heróis. Só que vem um personagem e lembra eles que, na verdade, eles estão num bunker. Então é como se eles estivessem escondidos todo esse tempo, tá? Então a produtora aí, a Delala, tira um mondinho com eles, né? Caramba, vocês estão num bunker. Tony, acaba com isso. Tem uns sapos aqui. Quem é esse cara? E aí que eles vão dar em conta agora. Vão cair em si. Que eles estão no escuro, né? Ninguém mais lembra do Battletoads, né? Então é isso. Então é isso que acontece. E assim começa a premissa da história, tá? Tanto que agora, na segunda fase, que é uma mini fase, tipo um minigame, eles, como eles não são mais heróis, eles foram procurar empregos normais. Então, o Ron aí, ele fazendo massagem, né? O hash, né? E os hits aí, né? Fazendo um digitando e o outro, tipo, carimbando folhas ali, ó. Então são mini fases que a gente tem que fazer aí, né? Porque eles já não são mais famosos. Só eles têm empregos de pessoas normais, digamos assim, né? Então é isso. Agora vamos ver. Aí a famosa fase da motinha, qual eu agradeço aí o Leandro Gomes, né? Vocês estão vendo um gameplay aí no cantinho aí da motinha no jogo original. Agora a mota em primeira pessoa, né? Particularmente, me parece ter ficado mais fácil, né? Embora vocês vão ver aí que eu vou acabar falecendo, mas assim, você tem mais tempo de reação agora do que você tinha na visão do lado, né? Não deixa aí de visitar o canal do Leandrão, o Leandro, né? O Almôndega, né? Entre aspas, joga muito bem essa fase. Realmente até me surpreendeu da forma que ele passou ali pela fase da motinha, né? Mas então aqui você coloca para os lados e você aperta ZR e ZL, né? Para fazer o desvio, tá? Daqui a pouco a gente vai ter... Aí o A também você pula, né? E daqui a pouco a gente já vai ter um pulo já aí de... Indo para a segunda parte aí da fase da motinha, né? Eles estão falando que... Que eles estão correndo demais com as motinhas, né? Então, gente, é isso. Então, meu veredito final é realmente, assim, é um jogo muito divertido. É um jogo que talvez não tenha sido tão cuidadoso em cuidar da fórmula nostálgica, né? Me parece mais fácil do que o jogo original, embora não seja tão fácil. E assim, gente, então a pergunta que não quer calar, né? Battletoads é luxo ou lixo? Bem, galera, não é um jogo com uma história profunda, né? Não é um jogo com uma história profunda, mas é um jogo que ele... Ele tem a premissa de diversão, de ser bem-humorado. E eu acho que ele cumpre bem ao que ele se propõe. Ele não se propõe a ser um Last of Us 2. Ele se propõe a ser um jogo divertido. E isso nós temos que entender. Então, dentro do que ele quer fazer, da premissa dele, ele é, sim, um luxo também. Battletoads, um luxo. Porque ele se propõe a divertir e ele consegue divertir, né, galera? Isso é muito legal. Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado do Luxo ou Lixo, né? A parte de som do jogo também é bem bacana. Não me irritou, não foi repetitiva, né? Então, é isso. E aí eu acabei morrendo. Beleza, galera? E mais um avião passando. Então eu vou me despedindo. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço, pessoal. Fui!